O Timor-Leste já está no palco para o FETOSIRA, não é uma diferença. A minha exóloga atua apresenta o Timor-Leste Women in Business Awards. Iniciativa IDA-HUCI-AFC no AMTL, parceria com o Governo de Austrália. A minha exóloga é o prêmio para o FETOSIRA e a categoria 5. A iniciativa IDA-HUCIRA para o Empoderamento Econômico, FETOSIRA e a Gestão, FETOSIRA nebe lidera o negócio, FETOSIRA e o Serviço Financeiro no Desenvolvimento Capacidade Profissional. E da minha exóloga, a minha oportunidade, a tu promove no celebra o FETO Incrível IDA-HUCIRA, nebe lidera a mudança, fomentoria a geração IDA-HUCIRA e o futuro, não transforma a comunidade IDA-HUCIRA. Itabot, pelo nomeia Itabot, ni Andrasic, KMA-CELU. Nomeação será, sei lo que toloren Rua Nulures em Rua, Fulan Setembro. Há lo aplicação liuhusi website AMTL-Nian, http.amtl.tl.en.tl.wa. Download formulario no mensão no haruka e-mail ba wawards.tl.afc.org que ratama diretamente ba escritório local AMTL-HUCIRA e a DILI que ia Itabot-HUCIRA ni a município. O Banjira, Itabot promove, reconhece o FETO-CNB e a sucesso Roma, Itabot-HUCIRA-SE, e a inspiração da Circei Lutão. E Neroni, há o orgulho da Presidente da República, há o marca presidencia e iniciativa iranê, e sai René Samansarani, patrono da iniciativa iranê. Manang na insira, se for sai, no celebra, e a cerimônia ida e a salão multiuso Gementiwi e a lorong-walu, Fulan Novembro. Amiheng Itabot-HUCIRA ni a participação.